Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal que já explica Hoje o review mais detalhado, quase uma análise sobre o Vibe 7, o novo smartwatch da Zblazer Vocês já viram aqui no canal o vídeo de unboxing e hoje eu vou trazer para vocês uma análise após algum tempo de uso Testando algumas funções, então eu vou falar sobre o que eu achei desse smartwatch Notificações, sensores, função esportiva, a gente fez alguns testes aqui e eu vou passar para vocês resumidamente neste vídeo Tá certo? É sempre muito importante se alientar, pessoal, que isso aqui é um smartwatch de entrada, não é um smartwatch muito caro Então é um tipo de smartwatch aí que vai competir com o Mibro X1, MimeWatt R sem GPS, nessas médias aí de smartwatch de entrada Tá certo? Então assim, é um smartwatch que não se deve cobrar tanto, ok? Bom, relembrando aqui que tem uma tela IPS de 1.9 polegadas, tá pessoal? Resolução 360x360 E tem uma carcaça aqui de 47mm, né? Então veja que é um smartwatch aí médio para grande Utiliza pulseiras de 22mm, é uma pulseira de boa qualidade, né? Você pode trocar por outras aí Uma coisa que eu já recomendo vocês, caso queiram colocar película aqui, divido, por exemplo 37mm é a película, tá certo? Ele tem um acabamento basicamente em plástico aqui na parte de baixo E no seu corpo, aqui em cima o bisel dele, né? É aquele metal, aquela liga Que dá aí um acabamento mais prêmio para o produto Tem esse detalhe aqui também em plástico, né? Provavelmente vocês vão ver esse smartwatch aqui Com a mesma estética de outras marcas também Mas esse aqui é o da Zblazer, uma marca muito, muito boa aí da China Tem gente que não gosta, né? Eu não sou advogado da Zblazer, mas gosto muito da marca Acho que ela faz bons smartwatches com preços acessíveis aí, tá certo? Antes da gente continuar aqui, eu quero convidar você a fazer parte do nosso canal Deixa o like, pessoal, é de graça, não paga nada Se inscreva aqui no canal DG Explica, me ajuda a chegar a 25 mil inscritos aí até dezembro É o meu presente de Natal, tá certo? E aciona o sino aí das notificações Beleza? Galera, então vamos lá Já falei aqui um pouco da construção, né? No vídeo de unboxing eu falei do carregador que realmente não fica muito bem fixado Mas, né? Desde o dia que eu gravei aquele vídeo eu não carreguei ele E ele tá com 50% de bateria Então veja que realmente a bateria desse smartwatch vai durar aí bastante tempo Claro, vai depender do seu uso, mas eu diria que no mínimo aí uns 5 dias Que eu acho que é muito, muito bom, tá certo? Bom, vamos falar aqui agora das notificações Que é uma coisa muito importante, né? Ele utiliza o aplicativo da Fit Que é o aplicativo que eu falei no vídeo de unboxing aí Eu achei um pouco fraco Esse aplicativo, ele é simples Ele é muito simples pra esse tipo de smartwatch Esse smartwatch merecia um aplicativo melhor A Zblazer tem seu próprio aplicativo, mas não utilizou aqui nele Então, nas notificações, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Ele vai notificar de Instagram, de Facebook, do WhatsApp, tá? Durante a notificação ele vai dar uma vibrada Eu vou deixar ele apagar a tela aqui pra vocês verem O que que acontece? Aqui no aplicativo da Fit, né? Se você, por exemplo, utiliza o WhatsApp Business, bancos Plataformas de pagamento aí Você vai ter que ativar outros aqui na parte de baixo Tá certo? E aí ele vai notificar Só que, o que que acontece? Quando você ativa esse outros aqui Acaba que todo tipo de notificação chega no smartwatch Eu vou receber uma notificação aqui Só de teste pra vocês verem como que vai ser na prática Ó, deu uma vibrada, certo? E tá aí a notificação Ele acende a tela, beleza? Então, nesse quesito aí tá bem legal Só fica devendo um pouco nos outros aplicativos aí Tá certo? Bom, no quesito esporte, pessoal Eu não recomendo ele Pra que vocês façam esportes ao ar livre, tá? Por que que eu não recomendo? Porque dos testes que eu fiz aqui Vou mostrar pra vocês os resultados Ele não se comportou muito bem Principalmente ao ar livre E é um smartwatch bem simples Não tem GPS Até não dá pra cobrar que ele faça uma aferição de distância precisa, tá? Mas, achei ele um pouco falho aí, né? Se comparado a outros Então, se a gente pega aqui, por exemplo Nos relatórios que eu fiz no dia 17 Ele monitorou uma distância de 2,7 km 197 calorias, né? E um tempo de 32 minutos, tá certo? E aqui outras informações Se eu pegar no dia 18 Ele monitorou também 2.700 km, né? Ou seja, a mesma distância, tá? O tempo aqui praticamente igual, certo? No dia 19, pessoal Mesma distância, tá? Praticamente o mesmo tempo E as calorias O que que acontece? Essa distância que eu faço aqui Ela tem 3.500 Então, veja que deu 800 metros de diferença O que eu considero um pouco alto Mesmo se tratando de um smart sem GPS, né? No dia 22, né? Eu fiz um outro teste Ele marcou aqui 2.500 km Calorias, 193 E o tempo de 30 minutos Se comparado A esse teste que eu fiz juntamente aqui Com a Huawei Band, né? Que é também uma pulseira que não tem GPS A Huawei Band, né? Monitorou aí uma distância mais precisa Do que o Z Blazer Vibe 7, né? Um smartwatch que é uma melhoria aí Dos outros smarts dessa linha Vibe Tá certo? Mas, fora a distância, né? Calorias Ele marcou, ao meu ver, preciso Mas a distância realmente Ele pecou um pouco aí Tá certo? Outro detalhe aqui com vocês, né? Que muita gente sempre me pergunta Porque o que acontece? Quando a gente vem aqui na função esportiva, né? E aí é um ponto positivo dele Porque ele tem vários modos de esporte também Você pode adicionar outros aqui e tal Externos, regular Ele será um bom smartwatch Para treinos em locais fechados Como academia, por exemplo Tá? Mas, durante, por exemplo, uma caminhada Ele tem aqui na sua tela Poucas informações, né? Ele não tem, por exemplo, a informação de hora Ele tem aqui passas, calorias, quilometragem, batimento e o tempo Certo? E aqui batimento novamente Ou seja, poderia ter aqui, né? Um controle de músicas Enfim, um ou outro detalhe E aqui a gente pausa Tá certo? Então veja que é um pouco simples aí Nesse quesito Um outro detalhe que eu não gostei, né? É que na meta de tempo aqui, por exemplo Você não tem como configurar 25, 30, 35 É só de 10 em 10 minutos, ó E aí você já clica aqui Ele já vai começar a atividade Achei um pouco também fraco isso aí Além do que também ele não tem, tá pessoal? O alerta de quilometragem Tá certo? Na coleta dos batimentos Achei preciso Já falei isso aqui em vários vídeos Das reblazes Os smartwatches das reblazes São realmente bons No quesito de sensores No geral são bons Eu sei que tem gente aí que não gosta Mas a gente testa vários produtos Das reblazes E a gente percebe que eles são bons, tá? Levando em consideração aí O valor do produto Tá certo? Bom A tela Durante o esporte Tem um bom brilho Você pode ajustar aqui o brilho da tela E ele tem um bom brilho Tá pessoal? Apesar de ser uma tela IPS Não é uma tela AMOLED Mas é uma tela que tem bastante brilho Tá certo? Ou seja A configuração esportiva dele é simples Pelo preço está na ideia Mas é simples, tá? As watch faces Ele tem algumas aqui bem interessantes Bem bonitas No próprio smartwatch Inclusive você pode personalizar com uma foto Como eu coloquei essa aqui E essa aqui é do aplicativo também Beleza? Eu falei no vídeo de unboxing E já falei com vocês hoje novamente Que é um aplicativo simples Então ele não tem Nem tanta watch face assim E no próprio vídeo de unboxing Estava bugado lá o aplicativo da Fit Porque esses aplicativos estão passando por várias Melhoriza aí, tá pessoal? Então, então, ó Watch face da Copa do Mundo aqui Então É normal, né? Às vezes o produto Ou o aplicativo está com bugzinho aí Isso não é defeito não Alarmes você pode configurar também aqui no da Fit Contatos favoritos Você pode inserir oito contatos Ele atende e faz ligação Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Como é que vai ser isso daí Aqui em Outros A gente tem a opção De colocar o controle de músicas O idioma Ele pode ficar com a tela acesa Até 30 segundos aí Eu recomendo que você deixe no máximo 15, 20 aí De acordo com a sua necessidade Tá certo? Visualização rápida, né? Pra você girar o pulso ali Ele acende a tela Lembretes pra tomar água Você pode fazer essas configurações Clima E o lembrete do ciclo fisiológico Para as mulheres aí Ele não sincroniza com Strava Apenas Google Fit E aqui vai ficar as informações, né? Que ele coleta aqui de saúde Você vê que eu fiz um teste aqui Com meus batimentos Ele tava batendo sempre na média mesmo 66, 70 70 Tá certo? Pressão arterial 11 por 7 Minha pressão sempre tá nisso daí mesmo Oxigênio do sangue e tal No quesito de sensores Se você me perguntar se ele é confiável Eu diria que é sim Tá, galera? Outro ponto que eu gostei bastante Foi a bateria Como eu falei com vocês A bateria tá durando pra caramba Então, ao meu ver É um bom smartwatch Tem um design esportivo bem interessante Muito bonito Agradável, né? Tem gente que prefere mais clássico Mais discreto Mas eu gosto desse design esportivo aqui Tem gosto aí, como eu falei Pra todo mundo Vamos passar aqui rapidamente Por algumas funções Que a gente rola pra baixo A gente tem aqui A função de ligação De chamadas Game Cronômetro Alarmes Um temporizador Que eu achei também um pouquinho fraco Não tem aqui de 5 em 5 minutos Não tem como você Programar um tempo Só esses aqui pré-estabelecidos Ele tem dois menus O menu de grade E o menu aquele Rotativo Que eu acho bem estranho Tá Aqui você desliga E liga a vibração Tá Modo teatro Redefinir Desligar Então Aqui nós temos O modo pra desligar rapidamente Aqui o nome do produto E o código MAC E aqui você ativa E desativa A função de ligação Tá E aí você ativando isso aqui Ele vai permitir Que você Atenda Faça as suas ligações Diretamente Aqui conectado Do bluetooth Tá pessoal Tá programado aqui No sistema iOS é um pouco Mais complexo Daqui No Android É mais fácil Passando aqui A gente tem informações Rápidas De passos Calorias Durante o seu dia Depois nós temos A função de ligação Os contatos Que você pode inserir Fazer ligação direto Aqui você tem também Três acessos rápidos Aos sensores Beleza Fica aqui Monitorando Função do clima Tá pessoal Tirar foto E controle De músicas Aqui Com a possibilidade Da gente Aumentar E abaixar O volume Tá Pra acessar o menu A gente vem aqui Rola pra esquerda Pra direita E a gente tem ali Passos Dormir com ele Medidor de batimento A função exercício Que eu já comentei Com vocês Telefone Medir aqui O batimento Cardíaco SPO2 O clima Tirar foto Music Play Três de respiração E finalmente Configurações Então vejam Que ele não é Um smartwatch Que oferece Muitas coisas Diferentes Não Oferece aí O básico Aquela coisa Que o smartwatch De entrada Realmente Nos oferece Com o Zblaze Vibe 7 Aqui no pulso Acho que ele tem Um conforto legal Uma pulseira confortável Mas a pulseira Vocês podem trocar O sensor Que da tela Funciona super bem E durante a ligação Vai ser dessa forma Ele vai sair aqui Um toquezinho mesmo O que que acontece Pessoal Vocês estão vendo aqui Tá aparecendo um contato Me ligando Não tá aparecendo aqui Isso aqui É um problema Que eu identifiquei nele Às vezes Aparece a pessoa Chamando Vamos fazer um teste Novamente aqui Pra ver se vai aparecer Porque às vezes Chama Às vezes Não chama Então isso Eu identifiquei Em alguns Momentos aqui Eu gosto de mostrar Na prática Pra vocês verem Como que vai ser Chamando novamente E agora chamou Tranquilo Então tá vibrando E saindo o som E se eu quisesse Atender por exemplo Eu poderia atender aqui Baixar o volume Da ligação Então veja Que pode ser Que você compre ele E aconteça isso De vez em quando Tá certo Mas no mais É um bom smartwatch Eu gostei Da design Acho que no geral É um bom modelo Tem uma boa marca sim A gente não encontra Facilmente smartwatch Na média de preço Dele No mercado Com uma boa qualidade Tá certo Bom O que eu acho Que faltou nele aqui Que eu poderia ter Pra brilhantar A massa Que é a tela Amoled Que faltou aqui Pelo menos Um pouquinho De memória interna Pra colocar uma música Um aplicativo melhor E ser a prova d'água Eu prefiro que o smart Não atenda a ligação E seja a prova d'água Mas essa é a minha opinião Deixe nos comentários O que que faltou aí Na opinião de vocês Que é sempre muito importante Você participar aqui Do canal DG Explica Tá certo No mais Eu vou ficando por aqui Quero agradecer você Que chegou até aqui Deixe o seu like É muito importante Se inscreva no canal Tem muito conteúdo legal chegando E ativa o sino Das notificações Pra você sempre ficar bem antenado Tá certo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu e tchau